O governo do estado de Rondônia realiza nesta quinta-feira, aqui na cidade de Rolim de Moura, um workshop com as micros e pequenas empresas, com o intuito de debater rentabilidade e geração de empregos para o estado de Rondônia e para a região da Zona da Mata. O povo de Rondônia é um povo muito acolhedor. Então, já estivemos em Cacual, já estivemos em Vilhena, estamos agora em Rolim de Moura, partiremos para São Francisco e temos outras ações por todas as regionais do estado. Ao todo, são dez workshops que serão atuados. Começou em Porto Velho, mas a ideia é que nós possamos pegar todas as opiniões de todo o estado para que a gente possa, no final, gerar um planejamento estratégico e ação de tudo isso que a gente está fazendo. Atender a população é crescer economicamente. Então, precisamos organizar isso. O workshop não se preocupa só em estabelecer diretivas, na realidade é o contrário. Nós pegamos todas as respostas do povo, pegamos os pontos fortes, as oportunidades, as fraquezas, verificamos as ameaças que tem no estado, geramos uma análise e daí podemos fazer algo pontual. Ou seja, um planejamento que possa ser executado e assim sair a rentabilidade no estado. Trabalho com laços, costonizo as calcinhas, faço encomenda, pedi-pedi-pedi, entrego encomenda, tá? Aí tem variedade, tem lacinhos de cinco, de dez, de quinze, de vinte, os conjuntinhos estão cinquenta e cinco reais, as calcinhas estão quarenta, as jardineirinhas estão cinquenta reais, aí se quiser só encomendar que eu faço. Qual o telefone para fazer o pedido? 992-04-2273. Só fazer o pedido que você leva ou você tem que buscar? Tem que buscar que eu não tenho condições de levar, eu não sei, não tenho carteira nem nada, então tem que, não sou motorista. Aproveita e já vê lá onde você confecciona os laços, né Maria? É, eu confecciono na minha casa mesmo, eu faço lá na minha casa mesmo, aí só ir lá que seja bem-vindo, a hora que quiser só a exposição, só encomendar que eu faço.